O Sabor de Perder Certa vez um sábio viu um homem sentado na beira de uma estrada com um ar de completa desolação e perguntou O que te preocupa? Não existe nada interessante na minha vida. Eu tenho dinheiro suficiente pra não precisar trabalhar nunca mais. Eu tava viajando pra ver se eu vi alguma coisa curiosa no mundo. Mas ó, todas as pessoas que encontrei, nada tem de novo pra me dizer e só consegue aumentar o meu tédio. Na mesma hora, o sábio agarrou a mala do homem e saiu correndo pela estrada. Como conhecia a região, rapidamente conseguiu distanciar-se dele, pegando atalhos pelas montanhas. Quando se distanciou bastante, colocou de novo a mala no meio da estrada por onde o viajante certamente iria passar. Escondeu-se por detrás de uma rocha. Meia hora depois, o homem apareceu, sentindo-se mais miserável do que nunca, por causa do ladrão que encontrar em seu caminho. Assim que viu a mala, correu até ela e abriu a ofegante. Já percebeu que muitos só dão valor no momento da perda? Isso vale pra todos os aspectos da nossa vida. E as perdas podem ser materiais, como é o caso da história, ou pode ser uma perda emocional ou psicológica. Quer ver? Tem gente que vive reclamando do trabalho, mas só dá valor mesmo na hora que acontece uma demissão. Tem pessoas que só conseguem enxergar o valor de um relacionamento, o amor do outro, quando ele é desfeito. E tem outras que choram e lamuriam só depois da partida de um ente querido. Não é preciso perder pra valorizarmos o que é importante pra nós. Tem um exercício que eu acho bem interessante e que ajuda muito. Pensar em pessoas, relacionamentos e coisas que nos são importantes. Depois pensar em como seria se eu não tivesse mais. Doloroso? Ficaria triste? Hum, se a resposta for sim, pense, eu dou valor, eu dou afeto, eu sou grato. Se a resposta for não sei ou não, temos que começar a repensar por quê. O dia que eu perder, como o rapaz da história pensou ter perdido, eu vou sofrer. E depois da perda, não há o que fazer. E na vida, não há como evitar a perda ou uma partida. Elas fatalmente vão acontecer. Mas a gente pode evitar o sofrimento. Se formos gratos e conscientes das coisas que conquistamos e cuidamos, veremos a partida ou as perdas com menos culpa e mais gratidão e serenidade. Eu sou Mayumi e essa é mais uma mensagem pra você. Um lindo dia! Um lindo dia!